Então galera, estou aqui com a roda dianteira já com o pneu no lugar. Dificuldades. Encher o pneu, porque a bomba manual não tem pressão para encher o pneu sem câmara. Eu tive que levar no posto e usar o compressor do posto. Mas aí encheu de boas. Espero que tenha vedado direitinho. Estava tudo limpo, o ar estava limpo. Botei aquele lubrificante de ar para montagem, então deve ter vedado bem. Está aí o pneuzinho. Aí agora eu vou pegar e vou botar a frente de volta no lugar. O processo aqui é o inverso de quando eu tirei. Eu soltei o cabo do velocímetro, lá do outro lado. Tem um parafuso que prende tanto a guia dele quanto o próprio cabo. Tirei os quatro parafusos do paralama. O paralama está ali no cantinho. Afrouxei os dois parafusos da pinça e esco a moto no chão e afrouxei o eixo com a moto no chão. É um parafuso 14 e um parafuso 17. E aí depois que eu suspendi a moto, eu tirei o eixo, afastei a pinça, tirei o eixo, tirei o cabo do velocímetro e tirei a roda do lugar. Agora vamos botar de volta aí essa roda no lugar da moto e finalizar o serviço. Então, galera, vamos partir aí para a remontagem dessa roda dianteira no lugar. A granada do velocímetro, já botei uma graxa aqui. Aqui tem um espaçadorzinho. Aqui tem um espaçadorzinho. O tipo de serviço que eu odeio fazer sem apoio. O tipo de serviço que eu fiz de forma a casa. Beleza? A enganagem do velocímetro está encaixada do outro lado e aqui o espaçador está no lugar direitinho. Agora vou apertar do outro lado, passar a guia do cabo do velocímetro por dentro, encaixar o cabo do velocímetro no lugar, encaixou, às vezes você tem que dar uma giradinha para poder encaixar o quadradozinho lá do cabo, porque o cabo é quadrado na engrenagem. A ponta do cabo é quadrada. Bom, esse cara aqui no lugar, esse parafuso aqui é o mesmo cara que prende essa guia e prende o cabo. Conectada. Conectada. Aí o cabo que prende, o cabo do velocímetro. É um parafuso grande, porque ele prende tanto o cabo do velocímetro quanto a guia. Aí agora a porca do eixo. Agora vou ter que usar uma chave 17 e uma chave 14 para dar o aperto. Eu vou dar uma olhada no manual para ver qual é o torque antes de dar o aperto, mas eu já vou dar uma apertadinha com as chaves. Porque para dar o torque final eu preciso que a moto esteja no chão. É 14 de um lado e 17 do outro. Beleza, eu só encostei para dar o aperto final depois. Aí agora eu vou prender o paralama e a pinça. Agora prender a pinça de novo no lugar. Na verdade eu esqueci de limpar o disco. Eu vou lavar o meu disco com águia zoopropilico antes de prender a pinça. Bom, já limpei e bora encaixar a pinça de volta aqui no lugar. Agora eu vou pegar o disco com águia zoopiço. Agora eu vou pegar a pinça de novo. Agora eu vou pegar a pinça de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar tudo para a lenda. Agora é botar o para-lama. Agora prendendo o para-lama. E do outro lado. Mais dois para-forços. Vamos lá. 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 Então galera, o vídeo vai ficando por aqui O processo para desmontagem é o inverso Soltou o paralama, soltou a pinça Afrouxou o eixo, soltou tudo com a moto no chão Aí depois, você dá uma maneira de levantar a moto Eu estou usando aqui o macaco do Duster Que serviu certinho para levantar ali E aí é só fazer o procedimento Soltar tudo com a moto no chão E depois que soltar tudo com a moto no chão Você tira a roda, faz aquela desmontagem A montagem com muita calma Usando as ferramentas corretas, usando as espátulas corretas Usando um lubrificante de pneu correto Não use graxa Isso aí pode reagir com o pneu Muita gente usa graxa Muito borracheiro usa graxa, eu acho um absurdo Porque custa tipo 30 reais 3 quilos esse negócio aqui Deve durar para sempre, para mim Que eu vou fazer só para mim Mas mesmo no borracheiro isso aqui não deveria Ser o maior custo do cara Então usem sempre as ferramentas certas para o serviço Os produtos corretos E esse vídeo vai ficando por aqui A troca dos pneus da Boardman Por pneus Margin Viper Que eu já dei uma voltinha com ela Com o pneu traseiro no lugar Achei muito bom Daqui a alguns dias eu posso postar um novo vídeo Dizendo as minhas impressões sobre os pneus E isso vai ficando por aqui Um abraço galera Até a próxima Tchau